As lojas tiveram na semana passada um movimento extraordinário, quando os consumidores aproveitaram para fazerem suas compras de Natal. As lojas de brinquedos comemoram uma elevação nas vendas. Graças a Deus a venda foi muito boa. Brinquedos, saiu bastante brinquedo, patins, uma coisa que a gente nunca nem achava que não ia sair muito. Saiu bastante patins, patinete, skate, saiu bastante coisa. O setor supermercadista vendeu em média 10% a 15% a mais, confirmando as expectativas positivas nesse ano de 2018 em relação ao de 2017. O cliente às vezes não quer pegar uma promoção de janeiro, fevereiro, que agora já está tendo bastante coisa na promoção, caderno, murchida que está na promoção, e acontece o que? É bom antecipar, é muito bom antecipar até dezembro, até janeiro, que eles pegam aqueles produtos melhorzinhos na promoção. O mesmo patamar foi observado nas lojas de roupas e de calçados. Superamos a expectativa das vendas de Natal. Gente, na sexta, no sábado e no domingo foi bem distribuído o nosso público, né? Mas na segunda-feira superou. A gente fechou as portas às 8h30 e ainda ficamos até às 10h da noite com gente aqui dentro comprando. Realmente, se for comparar o ano passado com esse ano, as vendas foram superadas. Então, quer dizer, a gente só tem a agradecer porque o crescimento vem aí constantemente crescendo. Então, foi bom. Eu acredito que no geral, no mercado no geral todo, acredito pelo movimento que a gente viu aqui na cidade, acredito que no mercado total aí teve um crescimento da venda comparado ao ano passado. Foi realmente um show. Como sempre, o brasileiro deixou para esse ano da hora. Acabou tumultuando a loja praticamente na véspera de Natal. Rapaz, no dia, na véspera aqui, estava um fervo nessa rua. Realmente não consegui estacionamento, nem para carregar o caminhão, nem para cliente estacionar, porque dos dois lados... Porque o brasileiro é o seguinte, é a última hora, mas realmente foi sensacional.